O MEDO DO NOVO Estamos iniciando um novo ano O que pode nos deixar assustados, inseguros, com receios Em relação à chegada de um novo ano? A cada ano que se inicia, nós renovamos as nossas expectativas Alguns de nós têm expectativa para coisas boas Que o ano vai ser melhor, que eu vou mudar de emprego Que eu vou conseguir uma condição financeira De repente, seja mais sustentável Outros já têm uma preocupação Com relação à doença A uma nova pandemia A dificuldades que podem vir de uma situação econômica diversa Tudo isso está relacionado ao fato de nós ainda termos o medo do desconhecido De nós, muitas vezes, alimentarmos dentro de nós Aqueles questionamentos sobre o que acontecerá no dia de amanhã De que maneira eu vou me comportar ou vou suportar Se surgir alguma coisa que eu tenha dificuldade para enfrentar Lembremos-nos sempre da afirmação de Jesus A cada dia já basta o seu mal Então, devemos ter confiança Devemos nos preparar Porque sabemos que momentos bons Momentos difíceis Adversidades E momentos felizes Farão parte do nosso dia a dia Mas o importante é que nós estejamos bem preparados Para enfrentar aquilo que vier A competição cada vez mais exigida E aciada da vida moderna Pode trazer reflexos emocionais inadequados? A competição é algo que Muitas vezes motiva determinadas pessoas A gente ouve muito falar em motivação Motivar a ação Mas, muitas vezes, as pessoas acabam exagerando essa motivação E existem, efetivamente, muitas pessoas que são extremamente competitivas Claro que você ser competitivo dentro de uma situação Por exemplo, uma arena esportiva Ela tem a sua razão de ser É um jogo Uma competição Agora, você ser competitivo Dentro de uma empresa Precisa ser olhado com bastante atenção De que forma essa competição está sendo conduzida? Você ser competitivo dentro de uma sala de aula Querer ser melhor do que os outros De que maneira você quer conduzir isso? Então, é muito importante Que toda vez que a gente venha a falar de competitividade Lembrar que nós aprendemos Que a nossa liberdade e as nossas ações Devem sempre respeitar a liberdade e o limite do próximo Podemos ser competitivos? Sim, podemos ser Procurando fazer aquilo que de melhor pudermos Mas sempre seguindo como base o que é correto O que é ético O que é educado O que é moral Por que encontramos hoje Os consultórios cheios daqueles que se queixam de conflitos emocionais? Exatamente porque as pessoas têm muitas dúvidas Com relação às coisas do futuro Porque as pessoas se sentem inseguras De não conseguirem enfrentar as dificuldades que virão Lembremos-nos sempre de uma frase que é muito comum E é muito popular Mas é muito verdadeira Deus não nos dá uma tarefa acima daquilo que nós podemos suportar Então, se nós temos uma dificuldade Certamente ela nos é dada Nós até, muitas vezes, nós a pedimos Dentro daquilo que nós podemos fazer E muitas vezes, na maioria das vezes Nós falhamos porque nós queremos Porque foi algo que nós pedimos E tínhamos como compromisso Para superar e para corrigir Um desvio nosso moral Então, é muito importante lembrar sempre De que nós encontramos Muitas vezes No nosso dia a dia Nos ensinamentos de Jesus E principalmente na convivência com o nosso próximo Tudo aquilo que nós precisamos Para a superação das nossas dificuldades É possível se preparar para não sofrer por antecipação? Nós podemos, se nós quisermos Nós podemos, sim, nos preparar para não sofrer por antecipação Como eu disse em uma questão anterior Jesus já nos alertava A cada dia basta o seu mal Temos que enfrentar as nossas dificuldades Uma a uma Temos que superar os nossos limites Um a um Se conseguimos corrigir um pouco dos desvios morais que nós temos Se conseguimos educar os nossos sentimentos As nossas emoções O nosso comportamento Pouco a pouco A cada dia A cada momento Certamente nós estaremos mais fortalecidos E mais bem preparados para aquilo que virá no futuro Devemos ter sempre isso em mente Nos ocupemos das dificuldades de hoje Procuremos trabalhá-las da melhor maneira possível Procuremos superá-las Para estarmos mais fortalecidos Para as coisas que certamente virão no futuro O desconhecimento quanto ao futuro Pode ser um dos motivos da angústia e da melancolia Tão largamente reclamados pelas pessoas nos dias de hoje? É, sem dúvida Uma das questões principais Nós encontramos no Evangelho Uma passagem que nos fala sobre a melancolia E diz exatamente aquela situação Onde nós nos sentimos muitas vezes sem ação Muitas vezes porque o nosso espírito se sente preso a esse corpo físico E ele gostaria de estar liberto E muitas vezes isso acaba acarretando Esse sentimento de melancolia Que nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes Mas também aprendemos através da doutrina espírita Dos ensinamentos de Jesus Que nós somos responsáveis pelos nossos atos E que nós devemos aprender Através da instrução e através do trabalho A superar essas dificuldades dia a dia Com esforço Com trabalho Com discernimento Com estudo Então está dentro de cada um de nós As respostas que nós buscamos Para podermos Superando essas dificuldades Cada uma delas Dia a dia Estarmos prontos Para enfrentar o novo Que virá amanhã Nascemos com nossas tarefas e provas pré-determinadas Buscar mudanças em nosso comportamento Seria uma boa opção Para melhorar nossa condição de vida Então nós aprendemos através da doutrina espírita Que o processo de reencarnatório O processo de reencarnatório Ele é acompanhado Obviamente por uma escolha de provas Nós escolhemos aquilo Sabedores e conscientes daquilo que falhemos Nós escolhemos uma prova Ou temos uma expiação Que vai nos ajudar a superar A corrigir aqueles desvios E a evoluirmos do ponto de vista Moral e espiritual O Pai nos criou para alcançarmos a perfeição E só alcançaremos a perfeição Superando, né? Tirando de dentro de nós Essas dificuldades Esses desvios Vez por vez Então, é muito importante Porque quando nós nos preparamos Para isso Quando nós aprendemos Seguindo os ensinamentos de Jesus Seguindo os ensinamentos do seu Evangelho E nos fortalecendo E nos fortalecendo Para essas nossas tarefas diárias Certamente Nós estaremos mais bem preparados Para a superação dessas dificuldades E estaremos avançando No nosso processo evolutivo Embora a medicina esteja em grande ponto de evolução O homem ainda é sofredor De muitas doenças da alma Como a religião pode ajudar No tratamento dessas doenças? E o que é muito importante observar hoje É que a própria medicina Também reconhece Cada vez mais reconhece A importância de que o homem Seja tratado com o corpo E com o espírito Então Através da doutrina espírita Nós aprendemos Como é importante Nós modificarmos Os nossos sentimentos Uma pessoa angustiada Uma pessoa que é movida Pela raiva Pelo ódio Pelo desejo de vingança Sem dúvida Ela vai somatizando Esses sentimentos dentro dela E tudo isso Vai contribuindo Para que ela também Isso interfira No seu corpo físico Então O que a doutrina espírita Nos ensina Com muita clareza É que nós devemos cuidar Do nosso pensamento Orai e vigiai Orai e vigiai Primeiro porque a oração Nos aproxima de Deus Nos fortalece Nos dá equilíbrio E o vigiai Porque precisamos vigiar O nosso pensamento Se nós começamos a alimentar Dentro de nós mesmos Pensamentos negativos Pensamentos de ódio Pensamentos de vingança Seguramente estaremos Transferindo Para o nosso corpo Todas essas sensações E obviamente Estaremos prejudicando O nosso processo evolutivo E prejudicando também A saúde do nosso corpo físico Obviamente A do nosso corpo espiritual Seriamente prejudicada Por esses pensamentos Negativos e inferiores Ao ler a frase de Jesus A felicidade não é desse mundo Pode-se levar uma pessoa A interpretar Que não precisa lutar Por ela mesma Aqui na Terra? Muito pelo contrário Muito pelo contrário Quando Jesus nos disse Que a felicidade Não era desse mundo Ele estava nos alertando Que todos nós Temos a vida material Como um processo De passagem Um processo De aprendizado O nosso aprendizado O nosso crescimento espiritual Se dá Através das sucessivas reencarnações Os períodos em que nós ficamos aqui Convivendo Fisicamente Aprendendo Sentindo as dores físicas Retornando para a pátria espiritual Melhorando Escolhendo novas provas Retornando Esse processo É o processo que faz com que a gente Cresça E a gente evolua Quando Jesus nos disse Que a felicidade não é desse mundo É porque a vida que importa É a vida do espírito E à medida que nós formos evoluindo Menos vamos precisar Das vidas Ou das encarnações Das reencarnações Aqui no corpo físico Ou seja Estaremos mais evoluídos Mais equilibrados Mais tranquilos Mais felizes Ou seja Quanto menos precisarmos De estar no corpo físico Estivermos vivendo Mais a vida Que realmente importa Que é a vida Do espírito Mais felizes estaremos Quase sempre Temos dificuldade De mudar as concepções Da vida E seus valores Mas exigimos Isso dos outros Por que somos assim? Porque nós Nos preocupamos Com os outros Muitas vezes Mais do que nós mesmos Aquela lei de ouro Que diz assim Olha Eu não gostaria Que fizesse para os outros Aquilo que Aquilo que seria feito Feito para mim Ou seja Nós temos que Imaginar Que somos seres Em evolução E somos seres individuais Cada um de nós Tem a sua responsabilidade Claro que A convivência Seja ela dentro De uma família Seja ela dentro De um ambiente social Dentro de um ambiente De trabalho Num ambiente de escola Essa convivência É extremamente importante Para o nosso crescimento Para a nossa evolução Mas cada um de nós É responsável Pela própria evolução Então não adianta Ficar Preocupado com o outro Jesus também Já nos alertou Sobre isso A gente fica olhando A trave No 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 nosso Outro Né E não olhamos Aquilo que está Na nossa própria vista Ou seja Nos preocupamos Muito mais Com o O que o outro Faz O que o outro Fala O que o outro Comenta A vida do outro Quando deveríamos Nos preocupar Isso sim Com o nosso Crescimento E a nossa evolução Moral E espiritual O que entender Da afirmação Sem medo De ser feliz O sem medo De ser feliz Significa Que Deus nos dá Vida Deus nos dá Inteligência Deus nos dá A possibilidade De nós Crescermos De evoluirmos Jesus nos trouxe Todo Todo o seu Ensinamento Nos trouxe O seu evangelho Nos trouxe Aquilo que nós Precisamos Para conviver Bem Não importa Se temos Se somos Se nessa existência Temos mais Bens materiais Ou menos Quantas pessoas São felizes Com muito pouco E quantas pessoas São extremamente Infelizes Com as Pouputas Contas Bancárias E cheias De bens Materiais O sem medo De ser feliz Significa Que nós devemos Ter a responsabilidade Conosco mesmo Que nós devemos Nunca esquecer O ensinamento Maior de Jesus Que é amar a Deus E amar ao próximo E que devemos Buscar Em todos os momentos Seguir os seus exemplos Seguir as suas lições Sermos simples Sermos responsáveis E aproveitarmos Da melhor maneira possível Tudo aquilo Que Deus nos dá A vida A vida Isso é O grande ensinamento Que nós temos Que levar adiante Que é Não ter medo De ser feliz É vivermos A vida Com toda a sua Exuberância Com Com todo Com toda A sua beleza Com tudo aquilo Que ela nos oferece Um abraço carinhoso E nos encontramos No próximo programa A vida Tava Legenda Adriana Zanotto